Vamos embora, deixa eu trazer a relação agora das 32 cidades do Rio Grande do Norte, onde a situação não é pra brincadeira. O primeiro repasse do fundo de participação dos municípios, do FPM agora de janeiro, foi zero. O prefeito, o secretário de finanças foi ao banco, mandou checar a informação pra pagar a folha, pra pagar os fornecedores. E aí quando chegou lá, disse, quanto é que tem aí? Quanto é que entrou? O secretário olhou pro prefeito, com aquela cara de desame, disse, o prefeito não entrou nada. Disse, como? Zero. A esquerda? Absolutamente nada. O negócio foi grave, seríssimo. Pra você ter ideia, o primeiro repasse que aconteceu agora no último dia 10, na última sexta-feira, teve inclusive uma redução pra aquelas cidades que receberam alguma coisa, receberam 10,74% a menos, se comparado com os valores de 2019. Salatiel, todos os municípios... Recebe. Recebe, não. Todos não receberam. Quer dizer, todos os municípios devem receber esse fundo de participação, que é distribuído pelo governo federal para as cidades no Brasil. O problema é que alguns não tiveram direito a nada. E quem recebeu, recebeu 10,74% a menos. Ao aplicar a inflação, o impacto negativo, quando você coloca a inflação em cima desse repasse, a situação piora. O impacto chega a 13,16%. Os 32 municípios que não receberam nenhuma ruela, nenhuma prata, nenhuma pataca, como diria meu pai se fosse vivo, aqui no Rio Grande do Norte foram os municípios de Afonso Bezerra, Angicos, Barauna, a minha querida cidade Brejinho, nada para Brejinho, Carnaubais, Equador, Florânia, Galinhos, Governador de Ser Rosado, Grossos, Ielmo Marinho, a Terra do Mel, Jandaíra, a Terra dos Tremores, João Câmara, Lagoa Danta, Mossoró, não recebeu nada, Passagem, Pedra Grande, Pedro Avelino, Pedro Velho, Pendências, Porto do Mangue, Pureza, Rio do Fogo, Santana do Matos, a Terra de Lolei, que até o prefeito correu de lá, pegou o beco. Ó, o negócio tá tão ruim, tá aí, o Caba foi mais inteligente, saiu antes, ó. E o Osmi disse que ia assumir, mas não, eu vou ficar aqui na 98 mesmo. Ele preferiu aqui na 98? Preferiu aqui. É que lá em Santana o negócio tá ruim. Zero, Santana do Matos, onde o prefeito renunciou e quem assumiu foi a vice-prefeita, não, a vice-prefeita não teve direito a absolutamente nada nesse repasse. Outra cidade também que não recebeu absolutamente nada do governo federal foi o município de Santo Antônio, do Salta Onça, São Bento do Norte, a terra de Renan Silva. Ih, Renan, tu agora não vai querer ser mais prefeito, não. Zero de FPM pra você aí de São José do Mipibu, São Pedro, senador Georgina Avelino, Tenente Laurentino, a cidade de Touros e Vila Flor. Nenhuma dessas cidades teve direito ao repasse do governo federal para os municípios através aí desse repasse que é a obrigação, que é o FPM, que cai todo dia 10, todo dia 20, todo dia 30. A expectativa agora dos prefeitos é que quando chegar agora dia 20, que eles recebam alguma coisa. E que essa alguma coisa seja maior em janeiro do que foi em janeiro de 2019, que o repasse venha a ser corrigido e seja maior se comparado ao mesmo mês do ano passado. É uma situação preocupante, porque você pega pequenas cidades, se você for, por exemplo, pra Mossoró, o impacto lá que a prefeitura vai sentir é menor, porque é uma prefeitura grande. Se você pega aqui uma prefeitura até menorzinha, mas vamos pra Galinhos, Galinhos tem royalty de petróleo. É uma pequena ilha. Mas tem verba, né, Senador? Tem dinheiro. Tem dinheiro. Esse repasse aqui vai fazer falta? É claro que vai fazer falta. O prefeito contava com esse repasse. Mas o impacto, o sofrimento é menor do que uma cidade, como Santana do Mato, que não tem royalty de nada. E muitas vezes depende desse recurso. Depende, pra pagar a folha, pra manter os programas, os projetos. Como é que o prefeito vai tomar uma decisão sem dinheiro? E aí o cara que fornece lá, por exemplo, é o prefeito de Brejinho, meu amigo João Gomes, meu padrinho de casamento, grande amigo, competente prefeito, tá fazendo um grande trabalho. Aí ele monta lá uma programação. Ele diz, olha, o Guinho pode vir aqui, que é aquele material escolar que você forneceu, eu vou pagar você, o FPM entra dia 10, eu pago você dia 12. Pode vir aqui dia 12 na prefeitura que tá liberado o pagamento. Aí o Guinho chega lá dia 12, aí o prefeito João Gomes diz, chama aí o Guinho. O Guinho, rapaz, eu não recebi nada do repasse do governo federal. Mas aí o Guinho fez umas compras, pensando em pagar essas compras com o dinheiro da prefeitura de Brejinho. Aí lá vai a confusão. Aí o Guinho vai dizer, tá bom, prefeito, mas sabe o que é que vai acontecer? Eu não posso fornecer agora o fardamento escolar para o senhor entregar aqui aos meninos no início do ano letivo. Infelizmente é assim. O senhor não me pagou, eu comprei, já mandei deixar todo bonitinho, com emblema, com a marca da prefeitura, tá tudo pintadinho, tudo organizado. Mas eu tenho que pagar a fábrica, a quem fez. E o senhor mandou vir aqui, o senhor deu a sua palavra. Dia 12 o dinheiro tava na conta. E aí, como é que fica a prefeitura? Como é que fica a população? Sofrendo, né? Não fica. Fica sem, né? Infelizmente é essa a nossa realidade. Vamos esperar que esse repasse agora para o dia 20 seja diferente e que essas cidades que não receberam nada, nenhum centavo do governo federal, possam receber e quem sabe, queira Deus, com uma correção se comparada a janeiro do ano passado. Pois é.